A, 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 a Oi b, esse pego não importa se é da rua de raça Cachorra, cachorra Encostei no fluxo, a novinha me puxou Me levou pro beco, a putaria começou Eu falei pra ela, não fica acanhada O Ibama tá comigo e a perica tá liberada Foi no beco que ela se apaixonou Foi no beco que ela se apaixonou E a periquita novinha, ela libertou E a periquita novinha, ela libertou Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque, no boquete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque, no boquete Catuca, catuca, tchêca, tchêca, tchêca Catuca, catuca, tchêca, 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 tchêca Encostei no fluxo, a novinha me puxou Me levou pro beco, a putaria começou Eu falei pra ela, não fica acanhada O Ibama tá comigo e a perica tá liberada Foi no beco que ela se apaixonou Foi no beco que ela se apaixonou E a periquita novinha, ela libertou E a periquita novinha, ela libertou Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque, no boquete Não fala da Bete, não fala da Bete Bete fortalece na xereque, no boquete Catuca, 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 tchêca, tchêca, tchêca Catuca, 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 tchêca, 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 tchêca Onde esse peito? Não importa, você é da rua de raça Cachorra, cachorra